Aproveitando que temos um médico pra nossa família singular aqui pra nós no nosso canal, Rodrigo Silveira, que é médico psiquiatra, especialista em infância e adolescência, especialista em um monte de outras coisas, mas que hoje veio falar pra gente sobre medicação. Nós temos várias dúvidas aqui sobre medicação, Rodrigo. Não é tão fácil a gente receber uma receita e dar um remédio psiquiátrico pro nosso filho, sabe? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. E as medicações pra autistas, elas funcionam? Sim, mas o que é importante a gente deixar claro? Não existe nenhuma medicação específica para o autismo. A única coisa que melhora o cerne do que é o autismo é o tratamento comportamental. São as terapias da fala e muitas vezes o tratamento das questões sensoriais. Sempre feito sobre a ótica e a linha de tratamento do ABBA com as estratégias naturalistas, porque isso sim é o que vai transformar esse cérebro, isso sim é o que vai melhorar muito essa criança. Acontece que, Maíra, muitas vezes as crianças chegam para o tratamento muito desreguladas, sem conseguir engajar nas terapias, sem conseguir aproveitar as terapias, porque elas estão com muitos sintomas. Então, as medicações que a gente usa para o autismo são para sintomas associados ao espectro e não especificamente para o autismo. A medicação mais usada para o autismo é, sem dúvida, a risperidona, que é uma medicação que vai modificar o funcionamento das dopaminas no cérebro. Mas, em essência, a risperidona vai fazer o quê? Vai diminuir irritabilidade nessa criança, vai diminuir ansiedade, vai melhorar a questão do sono. Então, vai melhorar sintomas muito importantes com que façam com que essa criança não consiga aproveitar o tratamento. Eu só citando, por enquanto, essa que é a medicação disparada, mais usada para as crianças com autismo, e que elas regulam as dopaminas no cérebro, mas são chamadas os antipsicóticos atípicos. E isso, sem dúvida, é o que assusta muito os pais, deixa os pais muito receosos em dar uma medicação controlada para uma criança pequena. Então, é muito importante deixar claro que, numa dosagem certa, começando sempre na menor dose possível, sem pressa, devagarinho, para a gente achar a menor dose possível dessa criança, isso acaba transformando muito a história dessa criança, porque vai ajudar com que essa criança engaje nas terapias e aproveite muito melhor os momentos de estimulação que vão com a neuroplasticidade transformar o cérebro dessa criança e, de fato, melhorar os sintomas dela. E essa medicação, a risperidona ou o arepiprazol, que são dessa mesma classe dos antipsicóticos, eles viciam? Não. Essas medicações não causam vício. Nem a risperidona, nem o arepiprazol, são medicações que têm o potencial de causar vício. Até porque elas são prescritas em receitas brancas controladas. Nenhuma medicação que seja prescrita nessa receita dupla, branca, que é controlada, mas é comum, não são medicações que causam vício. São medicações que a gente pode tirar aí em qualquer momento, se a gente assim entender, mas isso sempre sendo feito com a orientação de um médico. Importante deixar claro que nenhuma medicação é mágica e que, como as crianças são todas muito diferentes umas das outras, a gente, de fato, precisa experimentar como é que aquela medicação vai funcionar para aquela criança. No início, muitas vezes, é onde vem os principais efeitos colaterais, as principais dificuldades em relação ao remédio. Então é muito importante ir falar com o médico, ter uma relação boa com o médico, que a gente possa falar a verdade para ele, possa dizer o que está acontecendo, dizer exatamente como que a gente está dando esse remédio. Se der efeitos colaterais, a gente avisar o médico para que o médico possa ajustar esse remédio para a singularidade, para a especificidade do que aquela criança apresenta. Mas não precisem se preocupar que nem a Risperidona, nem o Aripiprazol, que são as medicações mais usadas, causam dependência. Então a gente pode usar por um tempo, por exemplo, para a criança adquirir certas habilidades em determinadas fases, de janelas de oportunidade do cérebro, de aprender, por exemplo, numa fase que ela precisa aprender a falar, outra fase que ela precisa alfabetizar, em outros momentos, de repente, na adolescência, mas usar pontualmente. Então quer dizer que não é para sempre, não é um uso que vai precisar ser para o resto da vida. A gente pode usar em alguns momentos específicos e depois tirar? Com certeza. A gente não precisa usar para sempre. E é importante entender assim, por exemplo, mesmo essa questão do sono, mesmo essa questão da irritabilidade, são questões que essa criança, melhorando o repertório dela, tendo o tempo necessário para o neurodesenvolvimento dela, muito provavelmente lá na frente ela vai conseguir dormir melhor, porque as questões sensoriais foram ajustadas, pela própria história do neurodesenvolvimento natural dessa criança. Essa irritabilidade, ela aprendeu, né? Ela construiu redes neurais que ajudam ela a fazer uma autorregulação e ela não precise mais desse remédio. Mas é importante entender que a gente precisa investir todos os recursos e todas as ferramentas que a gente tem, principalmente nos primeiros seis anos de vida, que é onde a criança vai estar absorvendo muito mais o ambiente, vai por essa questão de neuroplasticidade conseguir transformar muito mais o cérebro dela. Então a gente precisa aproveitar esse momento e usar todas as ferramentas que essa criança tem, porque isso vai ter um impacto durante toda a vida dela. Então encontrar um médico, uma pessoa que a gente confie na conduta e seguir essa conduta até o fim, porque também muitas vezes os pais ficam angustiados e não medicam, recebem a indicação, mas não dão a medicação, que isso também traz consequências, né? Com certeza, não medicar, por exemplo, imagina que a gente, por receio de estar dando uma medicação para uma criança pequena, a gente não medica, tá? Digamos que essa criança aí tenha quatro anos e meio, que é uma idade muito comum de se fazer o diagnóstico aqui no Brasil. Então digamos que a gente não queira dar essa medicação, porque acha que a criança está muito pequena para tomar remédio, meio que não fala aquilo para o médico, meio que não comenta com a equipe, chega para as terapias essa criança muito desregulada, não dorme à noite, muita irritabilidade, não para de correr dentro da sala, e aqueles 50 minutos de intervenção acabam meio não servindo para nada. Isso se passa o tempo, se passou quando vê um ano, se passou um ano e meio, e essa criança saiu da primeira infância dela sem ter momentos de interação olho no olho, sem ter momentos onde ela possa compreender que a troca social pode ser prazerosa, aprender os primeiros passos aí de uma boa comunicação social, e isso é um tempo que a gente não volta atrás. Então medicar sim, é claro que tem efeitos colaterais, mas não medicar também tem muitos efeitos colaterais. E é importante que essa equipe, principalmente isso é uma responsabilidade do médico, sempre faça essa balança entre os benefícios que aquela medicação possa trazer e os possíveis efeitos colaterais que ela também traga. Perfeito, e mesmo que uma criança se desenvolva um pouco nesse período, talvez se ela tivesse seguido a conduta e a orientação, ela se desenvolveria muito mais, né? E quando a criança tem déficit de atenção, hiperatividade associada, que mais de 80% dos casos de autismo tem, também essa interferência, essa dificuldade em prestar atenção e engajamento. Como que é a medicação nesses casos? Certo, é. Sabe que um dos primeiros sintomas do autismo, talvez o primeiro sintoma, é justamente a questão atencional dessa criança. Desde que ela nasce, o engajamento e a atenção dessa criança é diferente. Existe uma dificuldade muito grande na criança autista de conseguir desengajar de um objeto que seja de interesse restrito dela. Existe uma dificuldade muito grande de perceber modificações no ambiente e isso faz com que essa criança perca muito oportunidades de bate-bola, de troca olho no olho com os adultos. dificulta muito que essa criança consiga lá desenvolver, por exemplo, a teoria da mente, justamente por falta desses momentos de troca. Então isso sempre é verdade, desde que essa criança nasce, só que no período escolar, isso é devastador, porque aí a dificuldade atencional dessa criança não permite com que ela aprenda dentro da sala de aula. Então o uso aí, por exemplo, da risperidona, se diminuir a irritabilidade, diminuir a ansiedade, se a criança ficar mais tranquila, isso já vai melhorar a questão atencional dela. Mas especificamente quando essa criança entra na idade escolar, a grande maioria delas vai precisar aí dos psicoestimulantes, como é o caso da ritalina, do conserta e mesmo do venvance, certo? Existem outras possibilidades atencionais também que agem de uma forma um pouco diferente, são menos usadas no Brasil. Eu particularmente uso muito, que é o caso aí da clonidina, que também melhora muito as questões atencionais. Então é muito importante a gente tratar e medicar as crianças de uma forma muito bem pensada para as especificidades daquela criança. Porque a gente precisa entender que medicar, sim, traz efeitos colaterais, mas não medicar pode trazer efeitos colaterais muito maiores. Muito bom, acho que pode ter ajudado muitas famílias que precisam dessas orientações e que às vezes não recebem essa explicação toda de um médico, de alguém que atende muito rápido ou de alguém que eles não têm liberdade para perguntar. Então aqui é o lugar que vocês têm essa liberdade, podem mandar mais perguntas aqui nos comentários. E se você achou esse vídeo importante, dá um joinha e se inscreve no canal, porque nós voltaremos aqui para ajudar vocês com outras questões que vocês precisem. Muito obrigada, Rodrigo. Contem comigo. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto